Fala galera, eu vou ensinar a vocês como entrar e sair do modo download do seu Samsung J4 Core Vocês podem ver como entrar e sair do modo download do seu Samsung Galaxy J4 Beleza galera? Galera, esse canal aqui sem relação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Beleza galera? Galera, se der certo no seu, deixa o like aí, se inscreve no canal como forma de gratidão Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Retribuindo aí, deixando um like aí, se inscrevendo no meu canal, beleza? Aqui galera, com ele desligado, beleza? Com o PC aqui do lado, vocês passaram a ROM Vocês vão pegar o cabo USB, ok? Vocês vão conectar no PC Conectei aqui galera, agora vocês vão pegar o cabo USB E vocês vão pressionar o botão mais e menos Com ele desligado Mais e menos Aqui ó, mais Mais e menos, ok? E vou conectar ao mesmo tempo no cabo USB Conectei, solto o botão, ó, quando eu chegar na tela azul Beleza? Chegou aqui galera, vocês vão Pressionar o botão mais Para entrar em modo download, beleza? Embaixo ele cancela Aqui de cima, ó Cliquei E tá aqui ó Modo download aqui, tá vendo? Até lendo modo download Beleza? Aí vocês passam a ROM, beleza? Para ele aí e tal Mas você se arrependeu Não quer entrar mais no modo download Ou então ele entrou aqui ó Sem querer E vocês não conseguem sair de jeito nenhum Não conseguem sair dessa tela azul Do seu Samsung J4 Para sair galera Muito fácil Muito simples Botão power E botão menos Os dois ao mesmo tempo Vocês vão pressionar Vão pressionar, né? Aqui eu tô pressionando o botão power e o botão menos Tô pressionando os dois botões Tem que cair um bicho ali Agora Põe em longa aqui ó Aí solta os botões Quando aparecer aqui Samsung Galaxy J4 Galera deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Como forma de gratidão Beleza? Comentado, modo download E sair, beleza? É muito fácil Muito simples Galera até o próximo vídeo Fique com Deus, beleza? Eu espero que iniciaram Para vocês verem Que vai iniciar normal E aí, galera, pronto Já era, beleza?